Eu venho a essa tribuna nessa manhã de sexta-feira para falar um pouco sobre o Código Florestal que nós estamos discutindo nessa Casa. Eu tenho sido um dos frequentadores desse debate, acho que não perdi nenhuma das audiências públicas que foram realizadas até hoje nessa Casa e, aliás, já foram dezenas e quase centenas de audiências públicas. E ouvimos aqui, tivemos a oportunidade de ouvir desde produtores, associações, cientistas, através da Embrapa, através da SBPC, enfim, os ambientalistas, os apaixonados, de um lado, de outro. E essa Casa, diferentemente do que aconteceu na Câmara Federal, tem feito um debate sem as paixões e sem as pressões que haviam naquele momento na Câmara Federal e que era legítimo também porque esse projeto do Código Florestal, ele vem sendo discutido lá na Câmara há mais de 12 anos. Portanto, muitos parlamentares se debruçaram sobre esse evento, uns que já não se encontram mais entre nós, outros que já não se encontram porque morreram, outros porque já não tem mais um mandato, mas trabalharam efetivamente para fazer uma mudança no Código Florestal brasileiro para adequar aos tempos que nós estamos vivendo. Eu mesmo, enquanto governador do Estado do Mato Grosso, senti a necessidade, porque não tínhamos, até o momento, em 2004, 2005, nós não tínhamos um Código Florestal que nos atendia naquele momento e o Ministério Público, nas suas ações e na sua incumbência, ele é e tem que ser o fiscal da lei. Portanto, muitas ações, centenas ou milhares de ações eram impetradas contra os produtores do Estado do Mato Grosso. E, independente de ser grande, médio, pequeno, todos acabam sofrendo e, como se diz na gíria, entupindo a justiça por demandas que são infinitas. Então, nós, lá no Estado, fizemos um programa chamado MT Legal, de Mato Grosso Legal, que foi inicialmente observado num município de Mato Grosso, que fez esse programa chamado Lucas Legal, a partir do município de Lucas do Rio Verde, e transformamos aquela experiência embrionária daquele município, num programa estadual. E chamamos para esse programa todos os atores envolvidos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, chamamos os produtores, chamamos as ONGs ambientalistas, as ONGs dos setores produtivos, e colocamos todos numa mesa, inclusive também o Tribunal de Justiça do Estado, e abrimos as dificuldades que o Estado estava vivendo naquele momento e que não dava mais para seguir adiante com aquela legislação. E dentro, amparado, obviamente, pela Constituição e pelas leis federais, nós buscamos uma flexibilização, buscamos uma forma de fazer com que os produtores de Mato Grosso, e mais uma vez insisto, independente do seu tamanho, pudessem comparecer ao órgão estadual, fazer a sua regularização, sem que fossem multados pela apresentação da sua irregularidade.